Todas as enfermidades que existem, existem por três fatores. Nós estudamos os fatores exógenos na última aula. Esses fatores exógenos, eles vêm de fora, eles estão relacionados ao clima, e eles têm representação dentro, que é a secura, o calor, a umidade. Os órgãos, eles enfraquecem a partir do contato com o meio externo, e esse enfraquecimento pode ser também interno, facilitando a invasão externa. Por exemplo, eu vou com a Kátia caminhar na praia, está ventando, se eu tenho deficiência de yang, se eu sofri orenta, apática, eu caminho nós duas com uma camisetinha, eu volto gripada, tossindo, com torcicolo, e ela não. Agora, se eu vou com a Jo um outro dia, me fortaleci, estou bem, as duas estão bem, só que o vento e o frio foram muito fortes, nós ficamos no local sem conseguir voltar para casa, muita chuva, as duas receberam muita invasão externa, e aí, quem tiver melhor, não se gripa. Pode ser que as duas suportem, pode ser que as duas se gripam, mas é assim, a condição de se gripar, de adoecer ou não, depende do antipatógeno, que é a nossa defesa. Tá bom? Então, às vezes o fator é tão forte, que ele invade até uma pessoa que está bem, e às vezes ele é fraco, mas ele invade uma pessoa que está fraca com facilidade. Então, essa relação do zenti e o xeti, o xeti é o perverso, e o zenti é o antipatógeno, é a vida toda. Toda semana você está olhando o seu paciente, qual é o antipatógeno dele, como que ele está para se defender, e toda semana avaliando o que é o perverso. E aí, o perverso não é só ruim, cuidado que agora eu vou entrar no conceito de perverso, por exemplo, essa luz é perversa. Por quê? Porque ela veio da condição de condensação da energia da água, lá de Foz do Iguaçu, o potencial da água muito forte, com aquelas turbinas, gera uma energia cinética que vira energia hidroelétrica, né? Vem da energia hidráulica que vira elétrica. Então, a luz, nós somos perversos porque nós modificamos o planeta, senão a gente estaria na caverna e sem luz. Então, assim, é necessário utilizar, nós talvez estejamos utilizando demais, que o planeta está enfraquecendo, mas é importante entender que essa perversão dos edifícios, da luz e da forma que a gente vive já aconteceu no planeta. Só que nós estudamos essa modificação do que é natural dentro do corpo. Porque a energia negativa, que é a energia perversa, ela gera movimento, ela gera força. Então, ela está presente junto com o positivo dentro do ser humano e na natureza. Não existe prazer sem dor, não existe parto sem dor e nasce uma criança. Você tem que quebrar a casca do ovo para nascer o pintinho. Se a criança não nascer naquele momento, se a mulher não tiver yang para expulsar o feto, ela morre e o feto morre. Então, essa ruptura do que é yin e essa força do yang para gerar movimento e vida, gera saúde, mas se não for feito na medida certa, gera doença. Então, o que nós vamos estudar? Qual perverso é patológico? Se o Patrick tem uma dificuldade muito importante na vida, perde o emprego, fica no cheque especial, meses, mas aquilo te motiva, te dá força para buscar uma nova forma de trabalho, uma nova forma de conhecimento, é um perverso que gerou o melhor dele. Então, assim, cuidado com a visão do que é negativo, porque tem muita gente que acha que o mundo tem que ser um play center. Um mar de flores e aí vive mal e frustra. Você vê que os mais frustrados são os que têm maior dificuldade de lidar com a realidade. Os mais felizes conhecem a realidade e administram o que é negativo, tá bom? Então, essa visão do que é perverso, do que é patológico, nós vamos ver. Agora, dentro da etiopatogenia, vamos trazer um pouquinho mais para o corpo humano, nós estudamos essas invasões. A fisiologia é o carro, é a base para puxar, é o ganchinho para puxar a etiopatogenia agora. Eu só vou entender os mecanismos pelos quais as doenças se desenvolvem, isso é etio, que é a causa, e patogenia, mecanismo pelos quais as doenças se desenvolvem. Se eu entender a fisiologia. Por quê? O Patrick perdeu o trabalho, fez um curso, parou tudo, estudou, se dedicou, um ano depois ele ganhava mais do que ele começou a ganhar mais do que antes. O João perdeu o mesmo trabalho, porque trabalhava na mesma empresa. Cinco anos depois, está em cima de uma cama e a mãe paga tudo. O que aconteceu? Vocês vão entender aqui, na fisiologia. Então, o que adoece não é a intensidade do perverso, é a intensidade de quem combate o perverso, é a intensidade de quem se defende. É a força que um usa para crescer, se desenvolver, ser resiliente, aceitar e ser uma pessoa melhor, e que o outro usa para se sentir vítima, enfraquecido, que o mundo acabou e ficar em cima de uma cama. Só que nós vamos entender o quanto cada um tem e o quanto a gente pode aumentar. Porque o paciente tem pouco, mas você tratando ele eleva essa defesa. E com isso ele muda num todo. Então, é fundamental entender bem a fisiologia. Quando se fala em fatores endógenos, é muito importante o seguinte, olha só. Primeiro, o ocidental tem um grande vício. Um vício muito ruim. Muito, que enfraquece muito, por causa da nossa cultura. Você vê que uma coisa, que um conhecimento é bom, que no mesmo tempo que você vê que é bom, você faz o quê? Ah, então o outro é ruim. Poxa, as emoções eu vou ver agora de onde elas vêm. Então, a medicina ocidental não sabe, é ruim. Aí fala mal dos médicos, diminui a medicina ocidental, e aí você perde a capacidade de ver o que é bom na ocidental, porque você já julgou. Então, todo julgamento é burro, é arcaico, ele é limitador. Nós temos que ampliar nosso conceito. O que vocês vão aprender aqui é para aumentar a visão, para nós termos condição de orientar o paciente. Quando nós tratamos com excelência, quando é importante ele ir para o médico e ter um exame clínico, laboratorial, cuidado com o que vocês vão interpretar a partir dessa aula, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque os fatores endógenos são as emoções. As emoções, elas estão relacionadas ao sistema límbico, ao córtex pré-frontal em relação à medicina ocidental. É a visão da neurociência, tá bom? Eu olho alguém que eu gosto e quando eu sinto, está ligado ao meu sistema nervoso central. E alguém que me fez mal, eu olho, me dá uma raiva. Isso está ligado ao sistema nervoso central. Para o oriental, não. Não está ligado porque a cultura, a fisiologia, a filosofia é outra há 4 mil anos. Então, agora vocês vão ter um conhecimento que é primordial para vocês entenderem, respeitarem e tratarem o paciente. Muito sério. Por quê? Porque, em geral, é difícil quem não queira ser feliz, né? As pessoas querem ser felizes e elas vão atrás da felicidade, cada um com a condição que tem. Uns comendo mais, outros comprando mais, outros se cuidando para ser mais útil. Cada um tem uma condição de interpretar e de buscar essa felicidade, que depende para a medicina chinesa do estado de quem? Dos órgãos. Isso, assim, é um abismo. E qual é a nossa função? Você se torna responsável quando você conhece. A nossa função é orientar com calma uma pessoa que, às vezes, tem 70 anos e que é resultado de uma cultura, de uma medicina que não é culpada. Nós nascemos aqui porque nós merecemos o país que a gente tem e a nossa cultura, tá? Quem conhece a medicina chinesa respeita tudo. Família, país, cultura. Porque não existe acaso. Essa é a visão energética. Então, se nós nascemos aqui, vamos respeitar uma pessoa que nunca ouviu falar nisso e vamos orientar, tá? Então, o que acontece? As emoções vêm de dentro dos órgãos. A alegria para curtir um pôr do sol, para ouvir uma música, para abraçar um amigo que está morrendo de saudade. A raiva para se defender de algo que está te agredindo, te diminuindo, afetando sua autoestima, querendo te matar ou te abusar afetivamente, né? Isso tudo vem do órgão interno. Só que nós temos recursos ocidentais por esse desconhecimento. Como a medicina chinesa vê? Cada um, olha, uma criança, por exemplo, a criança é o ser mais puro. A criança até 7 anos é o resultado de todos os antepassados. É o Shen dos antepassados, é o espírito, né? Então, ela assim, ai mãe, eu não vou na casa da tia Maria, não, ela é chata pra caramba. Minha filha, tia Maria, sua madrinha, ela te dá uma bicicleta. Ah, mãe, mas ela é chata, ela é muito chata, não gosta da unha dela, não gosta daquele perfume. A criança fala. Por quê? Por que que ela fala o que ela sente e ela não bloqueia? Pureza, o espírito. Não tem ainda a mente que, muitas vezes, a educação amputa o espírito, amputa o que nós temos de melhor, dependendo do pai e da mãe. Por isso tem os consultórios dos psicólogos tão cheios, dos terapeutas em geral, amputa dizendo, minha filha, isso é errado. Isso é certo. Você tem que ser assim. Você tem que fazer um serviço, um concurso público. Porque você tem que se aposentar com dinheiro. Então, a criança não tem isso porque ela não foi adestrada. Ela não foi ainda condicionada nas caixinhas da família. E os cárceres podem ser família, escola. Você vê que, às vezes, o aluno entra num tipo de escola, né? Eu tive um aluno numa escola muito rígida aqui do Rio de Janeiro. Muito, muito rígida. Tá aí tida como uma das melhores escolas do Rio, a nível de nota e tal. E um dia eu chamei a atenção dele. Eu falei, olha, você tem que refazer, a anamnésia tá errada. Você começou pelo lado equivocado, porque você tem que ir pela queixa principal. Aí ele começou a tremer. Ele começou a tremer. Eu falei, mas você tá tremendo? Aí ele disse, não, Raquel, me chamou a atenção. Me chamou a atenção, eu lembro do que eu passei. Nossa, aí começou a falar da escola, 32 anos. Então, o que acontece? Se a gente, isso é um caso extremo, né? Mas se nós não tivermos consciência da razão do paciente responder dessa forma, desse aluno, ou de quem quer que seja, nós não podemos tratar. Então, nós temos que ver que o paciente é resultado da cultura, da escola, da família, pra podermos interpretá-lo, tá bom? O adulto não. O adulto já é, já foi condicionado. Muitas vezes ele foi rígido com ele mesmo, ele já concentrou uma série de mágoas. E aí, os órgãos afetados, ele vai olhar a vida diferente. Uma mulher que nasce no Paquistão, uma mulher que nasce em Copacabana e outra que nasce em Paris. Essa mimetização, esse biopsico social, essa relação do homem com ele mesmo e com o meio, é fundamental quando você olha pro paciente, você entender, né? Eu atendi um homem que viu um vídeo, mandou um e-mail, ele tava muito deprimido, eu achei muito interessante o e-mail dele, aí eu mandei um link do Zoom e quis conhecê-lo, né? E aí, no Zoom, ele mora na Alemanha, ele viveu até 11 anos no morro do Alemão. A mãe faleceu, é uma história muito forte. Aí ficou na Alemanha 10 anos. E ele falou assim, Raquel, num vídeo que você falou sobre a masculinidade, sobre a decisão, eu vi que eu vim pra Alemanha me reprimir. Olha que interessante, né? Como que só uma informação de um vídeo, que eu nunca imaginei que fosse ser útil pra uma pessoa assim, ele falou, eu vi que eu não tenho mais opinião, eu que era do morro. Nasci correndo, cresci, me defendendo, chegou aqui na Alemanha, eu... Então eu percebi que a falta de movimento me deprimiu. Então ele entendeu o que a gente tem que ter muita clareza, né? Como terapeuta. Que se reprimir demais, os sentimentos vão mudar. Tá? E isso tem a ver com a capacidade de decidir que é Yang e de interpretar que é Yang. Então, qual é a diferença básica? Os órgãos produzem emoções. Os órgãos produzem todas as emoções. As positivas, as negativas. A alegria, o prazer, a dor de ser o que é, vem dos órgãos internos. Isso é muito sério. Porque se você mudar o estado de um órgão, você deixa o paciente mais alegre? Você estimula a alegria? Você estimula a reflexão? Você estimula a raiva? E quando todas essas emoções conseguem se relacionar, né? Elas se relacionam através de dois ciclos, né? Além de saber da emoção, eu tenho que saber que é o ciclo do nascimento ou geração, tá? Que um órgão estimula o nascimento. Na verdade, um órgão gera o outro, né? E isso é o ciclo Shen. Shen é nascimento. Então, a madeira produz o fogo. A madeira muito seca, queima, né? Então, e o ciclo K, que é o ciclo de dominância. Nós temos o manual interno, que é um órgão gera o outro. Um sentimento gera o outro e um sentimento freia o outro. Então, uma pessoa com medo, insegura, passiva, quieta, fria. Eu já sei que eu tenho que aquecer o órgão pra ela ter mais coragem. Quer quem? O rim. Não, o rim, passiva, porque o medo... Aí eu tenho que entender, ó, o medo joga pra baixo, né? O medo faz a pessoa paralisar, recuar. Então, essa produção das emoções produzem vida. E quem não se emociona? Porque quando a pessoa se emociona, ela faz o que com os outros órgãos? Poxa, Raquel, vi que não tava bem. Tava morando com minha mãe. Minha mãe super autoritária. Grita comigo. Fala todo dia que é ela que paga as minhas contas. E eu... Fazer o quê, né? Eu preciso... Até que eu comecei a me tratar. Aquilo foi me dando uma raiva. Eu falei, poxa, vou ter 35 anos e ter que ouvir isso da minha mãe? Tem um paciente que ele é piloto. A mãe dele fazia uma agressão passiva. Assim, ah, meu filho, não criei você pra isso. Você é tão fraco. Não batia, não. Falava isso, né? Talvez mais agressivo do que apanhar. Anos. Então, ele foi voar, não consegue se envolver com mulher nenhuma, não para em país nenhum, não tem raiz, porque ele ficou fraco. E piloto. Quer dizer, estudou, conseguiu sair do chão, mas se tiver que ficar em um lugar... Ele falou assim, Raquel, se eu ficar um mês num lugar, aquilo já vai me irritando, porque eu começo a namorar, tenho que terminar, não me envolvo. Por quê? Há muito tempo atrás isso, né? Foi muito interessante. Porque o vínculo é em... O vínculo eu tenho que refletir, eu tenho que ficar. Então, ele saiu, porque no céu ele dá conta, né? Mas na terra é mais complicado. Então, uma mãe é assim. Aí eu perguntei como foi a criação dele. Nossa, minha mãe super manipuladora. E eu quis logo sair de casa para me ver livre disso e nunca mais consegui me relacionar. Com ninguém, assim, mais de um ano. O que que acontece? Os sentimentos, eles vão explicar. Porque se eu tenho muito um sentimento, como que as emoções geram doença? Aí, sem enfermidade, tem origem nas emoções desordenadas. Porque se emocionar, o que que faz? Essa paciente que eu falei, que estava em casa, teve raiva da mãe, começou a trabalhar e saiu de casa. O que que aconteceu com os órgãos? Quando ela teve raiva e não ficou mais submissa. Circulou. Então, a raiva para ela se defender, fez o que com os outros órgãos? Nutriu. Então, a emoção nutre. A emoção circula. Quando uma pessoa tem raiva e se coloca, chega sangue. Aí, vai ensinar. Ah, ficar quieto, adoece. Como é que a pessoa não faz parte, entendeu? Pô, se eu ficar aqui quietinha, sem fazer nada com ninguém, parada. Vou adoecer como? Não sabe que está dentro, sabe? Não sabe que tem uma conta ali para ser paga. Que o silêncio demais. Porque o homem é obrigado a mover. Ele é humano. Ele é manifestação do divino. Ele tem que sentir. Ele é obrigado a sentir, a pensar, a se movimentar para ter saúde. Para ter mais saúde. E quanto menos ele quer mover, tanto é que eu atendi os, talvez, cinco pacientes mais... Um dos mais graves, paralisado, no serviço público. Eu fiz essa pesquisa e falei para o paciente mais grave. Esofagite que não comia. Uma paciente que trabalha no banco importante aí. Cistite, tachicardia. Por quê? O serviço público falou, ó, você pode ficar paradinha aí que teu salário está na conta. Mas fica quietinha e faz só isso. Dá a caneta preta e recebe a caneta vermelha. Ah, mas só isso se eu quiser dar uma caneta azul. Não, azul não. É preta e vermelha. Pô, mas teve um dia, Raquel, uma paciente interessante, que eu queria fazer uma coisa diferente lá. Eu montei um sistema. Não, esse sistema não. Esse sistema aí você faz em outro lugar. Aqui o sistema é... Mas esse sistema tem cem anos. Não, mas esse sistema funciona. Quer dizer, aí como é que você vai para casa? Alguém que é artista, que sonha, que essa moça é uma moça com uma índole boa. Não é uma pessoa que foi criada para ser apenas pragmática. Ela tem sentimento. E aí ela ficou tão vai e volta, repete, repete. Ela ficou com hipertensão, tachicardia, pânico, ansiosa, insônia. E ela disse, ai, Raquel, estou contando os dias para me aposentar. Mas quantos anos você tem? 52. Vou me aposentar com 55. Pô, mas se você se aposentar, né? Porque se você ficar assim nesses três anos, você está ensinando a cama. Então, vamos lá.